O novo ministro do Meio Ambiente é Joaquim Álvaro Pereira Leite. A nomeação publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. O novo ministro tem mestrado pelo INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, e atuava como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, área ligada ao Ministério. Segundo o ex-ministro Ricardo Salles, a mudança ocorreu para a pasta se ajustar melhor à agenda internacional. Salles ainda fez um balanço dos dois anos e meio que ficou no governo. Orientação essa que foi, equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, cuidado com todos os aspectos daquele ministério, ao mesmo tempo respeito também ao setor privado, ao agronegócio, ao produtor rural brasileiro, aos empresários de todos os setores, mineral, de mineração, imobiliário, setor industrial, a necessidade do Brasil ter as suas obras de infraestrutura, a necessidade do Brasil continuar sendo um grande líder do agronegócio. Obrigado. 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 Obrigado.